Olá, tudo bem? Gente, nós vamos agora orar para que você possa vencer a ansiedade. A ansiedade é a preocupação com o futuro, algo que ainda não aconteceu, mas você está ansioso, como que eu vou resolver aquilo? Presta atenção. Qual é o motivo da sua ansiedade? Por favor, se você quiser, escreva aqui nos comentários, porque nós vamos orar. Você está ansioso, caso de uma entrevista de emprego? Você está ansioso pelo pagamento de uma dívida? Você está ansioso por um problema financeiro? Você está ansioso por um problema com seu filho? Você está ansioso por um problema de ordem econômica? Você está ansioso por causa de um problema no trabalho? Qual o motivo da sua ansiedade? Qual o motivo que está fazendo você ficar assim, ansioso, tenso, preocupada, preocupado, chateado, pensando em jogar os pontos, pensar em desistir, pensar em ficar pelo caminho? O que está afligindo você? O que está gerando essas crises de ansiedade de você? Que você está dormindo mal, que você não está conseguindo conversar com as pessoas, que você está muito nervoso? Você já parou para pensar? Para, respira, respira e vamos seguir a jornada, vamos vencer esses desafios. Por favor, onde quer que você esteja agora, não importa o tamanho do problema que você esteja passando, pequeno, grande, há uma saída diante de tantas batalhas e dificuldades, você pode vencer isso. Então, por favor, escreva aí nos comentários. Escreveu? Agora, se você não é inscrito no canal, é gratuito. Clica aqui em inscrever-se, depois ativa o sininho e na palavra todas, porque todo novo vídeo que a gente subir aqui no canal, na hora, pela manhã, tarde, à noite, o YouTube vai lhe avisar e você não vai perder uma oração. Então, toda noite, antes de dormir, ore conosco. Se não der para orar na hora que a oração entra no ar, às sete da noite, ore depois. Mas não deixe de assistir o vídeo e orar, porque isso vai te ajudar a vencer não só a ansiedade, como esses problemas que você tem enfrentado. Olha só o que o texto diz em Filipenses 4, versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam mediante a oração e súplicas e com a ação de graça apresentados as vossas petições a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então ele diz, por que você está ansioso? Não fique assim. Apresente tudo isso a Deus. Vamos apresentar todas as nossas preocupações, a nossa ansiedade a Deus e ele nos fortalecerá para vencermos tudo isso, para suplantarmos e superarmos isso. Vamos entregar a Jesus agora a nossa preocupação. Você está preocupado com curso, com vestibular, com o ano que se aproxima. Você está preocupado com a família, com o exame, com o trabalho, com a escola, com o colégio, com os filhos, com o casamento. Vamos orar. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a ti as nossas ansiedades, preocupações e queremos que o Senhor agora venha nos ouvir, venha nos atender. Cada pessoa que está conosco aqui, Senhor, seja agora tomada pela tua mão, tomada pela tua força e possa agora, meu Deus, encontrar forças para restaurar a própria vida e a própria história. Jesus, tu és o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o poderoso de Jacó. Onde quer que esta pessoa esteja enfrentando, seja qual for o problema, pequeno, grande, não importa que o Senhor possa abraçá-la, envolvê-la e restaurá-la para que ela possa vencer todos os desafios que a vida se nos apresenta. Senhor, enxuga as lágrimas dos que choram, levanta os que estão caídos, fortaleça os fracos, restaura o abatido, ferido, dê a essa pessoa ânimo e vigor para enfrentar todas as lutas que a vida se apresenta a ela, mas que ela seja tocada por ti. Abençoe os pais e os filhos, os jovens e as crianças. Abençoai, Senhor, cada empreendedor, empresário, trabalhador, comerciante, lojista. Que tudo que essa pessoa colocar a sua mão seja abençoado e protegido por ti, que tudo que ela fizer tenha a tua iluminada proteção e a luz do Senhor brilhe sobre ela. Eu abençoo essas pessoas, Senhor, onde quer que elas estejam acompanhando esse momento de oração, sejam agraciadas por ti, protegidas pelo Senhor, abençoadas pela tua força e possam encontrar agora, meu Deus, a esperança para seguir a jornada dos vencedores. Eu abençoo a casa, a vida, a família de cada pessoa que está conosco e que todas elas agora sejam livres da ansiedade. Receba agora a paz, sossegue agora o teu coração. Receba estímulo para vencer, seguir uma jornada de vitória. A luz do nosso Deus brilha sobre você e a paz que excede o entendimento humano toma conta do teu coração. Eu abençoo você, sua casa, sua vida e sua família. Eis que ele faz nova todas as coisas, restaura sua fé e seu coração, ilumina você e te dá forças para vencer. Sejam todos vocês agora protegidos, abençoados e que a mão do nosso Deus esteja presente com você todos os dias da sua vida. em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, Deus está com você. Levante a cabeça. Vamos seguir a jornada. Tá bom? Se você gostou desse vídeo da oração, por favor, deixe agora o seu like, o seu joinha. Isso é importante para a gente ter esse vídeo entregue a mais pessoas e por gentileza, envia essa oração agora para cinco amigos. Vamos ajudar outras pessoas. Não é sobre religião, é sobre Jesus, é sobre vida, vida abundante. Saúde, paz e prosperidade.